Muito bem, caneta, papéis em mãos para anotar, mas se você é futurista, né, se você já tem a tecnologia, coloque seu celular na câmera para você fazer a foto, tirar o print aí, porque agora eu vou chegar com as oportunidades de emprego. Isso mesmo, final de ano, olha, comércio está bombando, ofertando vagas temporárias, tem muito emprego aí para o pessoal, hein, só não trabalha quem não quer. Vendedor, R$ 1.550, mais comissão, mais bonificação por meta, olha, pode chegar até R$ 2.000,00, 67992742167, além de tudo isso, tem plano de saúde, plano odontológico, plano de carreira, vale refeição, vinculado a metas de desconto, universidade, 992742167, vendedor. Segunda oportunidade de emprego, garçom ou garçonete, R$ 1.380,00, mais hora extra, ó, bacana também, hein, 67999763015, ter disponibilidades para trabalhar em finais de semana, garçom, 999763015. E claro, para encerrar nossa terceira oportunidade de emprego, R$ 1.550,00, mais comissão para o cargo de vendedor. Plano de saúde, plano odontológico, tic-tic-alimentação. Então, essa já é outra vaga, tá? Ficou travado aí no garçom, bota para mim, diretor, por favor. Isso, travou aqui no garçom, mas eu estou falando de uma oferta para vendedor. Vou repetir, aí, agora sim. R$ 1.550,00 é o salário, mais comissão. Além de tudo isso, tem plano de saúde, plano odontológico e também tic-tic-refeição. 99-8126-6687. 99-8126-6687. Vamos lá? Anotou? Fez a foto? Muito bem. Essa e outras vagas estarão disponíveis já já em nosso portal RCN67. 97-7. 97-7.